Tô aqui jogado fora Ela não quer mais viver Facilei, pisei na bola E ela me deu fora Tô perdido sem você Quem me amava de verdade Se cansou e bateu asas Já tem alguém que te adora Enquanto eu busquei lá fora O que eu já tinha em casa De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que tô sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos E tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que tô sofrendo Existi, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Tenho tanta liberdade Mas outro amor pra mim Mas outro amor pra mim Não serve É como diz o ditado Quem está do nosso lado Só tem valor depois que perde E tanta saudade dela E tanta saudade dela Tá chorando eu liguei pra ela Pra dizer que tô sofrendo Existi, ela atendeu Existi, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que dói menos No lugar longe, bem longe Lá no alto da colina Hoje vejo a imensidão E as belezas que fascinam Ali eu quero morar Jantinho com minha flor Ali quero construir Nosso castelo de amor Quando longe, muito longe Surge o sol do horizonte Fazendo rage no céu Fazendo clarão nos montes Aquecendo toda a terra Bebendo orvalho das flores Quero brindar com carinho O nosso castelo de amor Quando um dia nossos sonhos Tornarem realidade Unidos então seremos Em plena felicidade Aí então cantaremos Louvores ao Criador Será mesmo o paraíso O nosso castelo de amor Ativo Vivo! Eu quero que arrisque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o refédio Pra curar o seu fédio Quando os seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua porta Logo você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone corta Você vai discar várias vezes Telefone burro não pode chamar O meu telefone corta O meu telefone corta Meu grande amor Somos dois barcos tristes Que navegamos sempre em outras fortes Porque seguimos rumos diferentes Um vai pro sul e outro vai pro norte Pra onde vamos não existe porto No mar da vida somos clandestinos Dois coordenados é morrer de amor Na tempestade do fatal destino Estou perdido e você também Estamos dois a chorar de saudade Não adianta navegar pra longe Se está tão perto a felicidade Estamos presos pelo compromisso Que a própria honra obriga a cumprir Mas que os nossos corações desejam Os nossos lábios não podem pedir Nas minhas noites de cruel revolta Sinto por dentro um coração que chora Hoje o relógio do tempo marfou O nosso encontro tão fora de hora E vi perdido pelo mar da vida E enfrentando a outra cruela Jamais iremos alcançar o porto Porque o nosso barco é de papel Jamais iremos alcançar o porto Porque o nosso barco é de papel Quando olho na parede vejo o seu retrato As lágrimas banho no rosto As lágrimas banham meu rosto No pranto sem fim Sinto na cama e fico sozinho no quarto Vem a saudade maldita se aposta de mim Levanto vou no guarda-roupa E abro as portas Vejo a blusa vermelha que você deixou Aí então o desespero Prova minha calma Eu saio pra rua e até minha alma Chora em silêncio ao sentir minha dor Deus do Senhor Deus é o Senhor poderoso Eu lhe agradeço Porém padecer como eu padeço Prefiro mil vezes Que me mande a morte Levanto vou no guarda-roupa E abro-roupa E abro as portas Vejo a blusa vermelha que você deixou Aí então o desespero Prova minha calma Eu saio pra rua e até minha alma Chora em silêncio ao sentir minha dor Deus é o Senhor poderoso Eu lhe faço pedindo Mande um alívio a esse coração que sofre Se ela um dia regressar Eu lhe agradeço Porém padecer como eu padeço Prefiro mil vezes Que me mande a morte Me mande a morte Recoge E aí Eu lhe agradeço E aí Já fui um grão de areia, todos pisavam em mim Agora resolvi tomar uma decisão Não sou mais grão de areia, virei uma pedra bruma De pedra transformei também o meu coração De pedra muito dura fiz pra sempre meu destino De aço construí minha imaginação O pranto dos meus olhos para sempre envenenei Pra matar seu orgulho e a sua traição Aô, tá nóis, hein Olha aí Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra, você tem meu interesse Mas você não passa lá? Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Por que você sabe onde me encontra, você tem meu interesse Mas você não passa lá? Por que 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 você não passa lá? Botei só na cabeceira, coloquei na geladeira O seu Twink preferido Pus espuma na banheira, fiz a sauna de primeira Tudo já foi resolvida Tudo já foi resolvida A mesinha, dois banquinhos, coloquei bem no cantinho Pra gente beber em casa De segunda a segunda, a saudade é tão profunda Mas você não passa lá Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra, você tem meu interesse Mas você não passa lá Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra, você tem meu interesse Mas você não passa lá Amanhã estou gostando da empregada E cada dia que passa eu gosto mais Não é por ter casa livre, roupa, lavada Nem tão pouco pela comida que ela faz A sua simplicidade me conquistou Eu sinto que ela sente mesmo por mim Não importa o que ela é e nem o que sou Não quer que nosso amor venha a ter fim Pode me bater, pode me pinhar, pode me xingar Pode me humilhar, pode me chamar E doutorzinho, vem a tigela Pode fazer tudo que não me zango com a senhora Mas se mandar a empregada embora Eu vou com ela Ela tá lembrando o grado de uma doutora A vida de uma atriz e pedra e novela Vem no jeitinho, calmo de professora O charme de uma mista ou uma passarela O diploma que eu tenho, só tenho amor Se ela mora minha esposa e sua nora Eu tenho na empregada um grande amor Sem ela eu vou jogar meu diploma fora Pode me bater, pode me pinhar, pode me xingar Pode me humilhar, pode me chamar E doutorzinho, vem a tigela Pode fazer tudo que não me zango com a senhora Mas se mandar a empregada embora Eu vou com ela Já comprei passagem para ir embora Só me resta agora apertar-se a mão Se já me trocaste por um outro alguém Já não me convém ficar aqui, mas não Levo comigo desse amor desfeito Solidão, despeito e cruel desgosto No avião das nove partirei chorando Por deixar quem amo nos braços de outro E ao chorar lhe darei meu adeus Porém juro por Deus que não quero piedade Se o pranto de quem mais te quis Te faz muito feliz, faça a tua vontade E ao ver o avião subir Nos passos subir Não vai chorar também Desde que eu choro sozinho A dor dos ensinos que a vida tem E ao chorar lhe darei meu adeus Porém juro por Deus que não quero piedade Se o pranto de quem mais te quis Se o pranto de quem mais te quis Se faz muito feliz, faça a tua vontade E ao ver o avião subir Nos passos subir Não vai chorar também Deixe que eu choro sozinho A dor dos espinhos que a vida tem Oh, paixão Oh, paixão Essa é a última vez que lhe beijo Somente vim dizer adeus e parte Não vou nem sequer pedir um beijo Não precisa mais verar meu rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida Seus carinhos para sempre eu perdi O meu sonho de amor morreu Quando no seu coração eu morri Oh, chamadão Oh, chamadão Oh, chamadão Vem balançando São padrão apaixonado Oh, chamadão Oh, chamadão Não precisa mais virar meu rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida porque Seus carinhos para sempre eu perdi O teu sonho de amor morreu Quando no seu coração eu morri Retrio paradadura